Tudo pode ser Tá todo mundo balançando Todo mundo tá dançando nessa hora E todo mundo tá correndo da polícia Tá todo mundo sem futuro nessa pista Todo mundo se fodendo pra caramba Tá todo mundo sem saída nessa história Tá todo mundo sem saída A gente é feito de memória e passado A gente sabe, nada vai bem Mas se você não quiser nada comigo A gente pode ser apenas um amigo A gente sabe, nada vai bem A gente sabe, nada vai bem A gente sabe, nada vai bem A gente acende uma vela pros mortos A gente dança até o amanhecer A gente faz o que ninguém desconfia A gente ri do nosso triste final A gente acende uma vela pros mortos A gente dança até o amanhecer A gente faz o que ninguém desconfia A gente faz o que ninguém desconfia A gente faz o que ninguém desconfia A gente ri do nosso triste final A gente faz o que ninguém desconfia A gente faz o que ninguém desconfia A gente faz o nem Bartuque Venho Patuka, Patuka Venho Patuka, Patuka Venho Patuka, Patuka Tudo pode ser Tudo pode ser, por isso é que eu fico na minha Na nossa, no quarto, na fossa, no rastro Justo uma feita num compasso bem quebrado Tchau